O governo de Rondônia divulgou nesta semana o calendário completo para pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, em 2022. O pagamento do IPVA é obrigatório e varia conforme o modelo e a idade do veículo e também o estado em que o contribuinte mora. De acordo com o governo de Rondônia, para receber o desconto de 10%, o contribuinte precisa fazer o pagamento antecipado em até 60 dias do vencimento. Caso seja efetuado em até 30 dias do vencimento, o desconto do IPVA será de 5%. O estado também está oferecendo possibilidade para pagar o IPVA em três parcelas sem acréscimos, desde que ao chegar à data limite, o débito seja quitado. Assim como no ano passado, o IPVA 2022 não foram alterados e permanecem as mesmas, variando entre 1%, 2% e 3% conforme o tipo de veículo. 1% ônibus, micro-ônibus, caminhão e veículos destinado à locação, 2% motocicleta e automóvel de passeio com potência até mil cilindradas, 3% veículos terrestres de passeio ou utilitário, jipe, picape, caminhoneta e demais veículos não especificados.